Lava Jato, motivo para comemoração no seu ponto de vista? Sim, mas com uma certa apreensão. Bom, primeiramente, parabéns à Operação Lava Jato e aos envolvidos, especialmente ao doutor Sérgio Moro, ícone do combate à corrupção no Brasil. Esse tema do aniversário da Lava Jato, ele certamente desagrada quem gostaria de varrer para debaixo do tapete o passado podre dos governos petistas, que instauraram no Brasil uma cleptocracia. O que é a cleptocracia, Gotino? É um governo aparelhado com agentes corruptos dedicados a desviar a verba pública para um projeto criminoso de perpetuação no poder. E, claro, também para uso pessoal, né? Então você tem um sítio aqui, um triplex ali, por aí vai. Tem que ser muito mau caráter ou muito militante para se opor frontalmente à Lava Jato. Porque a realidade dos resultados, como você leu aqui, ela se impõe, né? Só que para usar uma expressão bem humorada, já consagrada pelo jornalismo de opinião, tem sempre os tais vigaristas da adversativa. A adversativa é aquela oração que expressa uma ideia de contraste, né? De oposição com a frase anterior. Por exemplo, Então é na oração adversativa que o crítico mais ardiloso, ele revela a sua verdadeira opinião. Só que, por coincidência, essas críticas aparentemente ponderadas e construtivas, elas levam à nulidade dos processos e à soltura dos criminosos. E percebam que todos os detratores da Lava Jato, eles nunca alegam a inocência dos réus. Eles buscam brechas no processo, numa interpretação enviesada da Constituição e do Código de Processo Penal. Então, eu vou me arriscar a fazer uma analogia um pouco diferente aqui. Em Marcos, no Evangelho de Marcos 2, 27, tem uma passagem muito interessante quando Jesus é interpelado pelos fariseus trabalhando no dia sagrado de descanso. E ele responde o seguinte, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Parafraseando esse versículo, trazendo aqui para a nossa pauta, O processo foi feito para a justiça e não a justiça para o processo. Então, o que tanto a Bíblia quanto a lógica ensinam é que existe uma hierarquia óbvia entre o meio e o fim, embora o fim justo não justifique o meio injusto, isso via de regra. Assim, o processo tem que ser um meio de se alcançar a justiça, não de se impedir a justiça. E os críticos da Lava Jato, eles torturam a lei com interpretações criativas até que ela confesse o que eles querem ouvir. E assim, eles atingem o seu verdadeiro objetivo final, que é soltar seus corruptos de estimação da cadeia. Então, assim, eles estão, infelizmente, sendo bem-sucedidos e por isso o aniversário da Lava Jato é uma data para ser comemorada, mas lamentando os retrocessos no combate à impunidade endossados pelo Supremo Tribunal Federal. E eu queria dizer o seguinte, o doutor Sérgio Moro, ícone da Lava Jato, ele é um herói nacional. Por sua condição humana, o herói nunca é perfeito, mas ele reúne em si as virtudes para superar enormes adversidades. Herói é também quem se sacrifica por ideais nobres. E aqui a gente está falando de força de caráter e altruísmo. Quando era juiz, o Sérgio Moro se deparou com o maior esquema corrupto da história, colocando a sua vida e a vida da sua família em risco ao julgar com o devido rigor a elite política e a elite econômica da cleptocracia brasileira. Quando o Sérgio Moro teve a sua privacidade violada, não abordamos isso aqui, com vazamento criminoso de mensagens particulares, o Brasil descobriu o que o juiz fazia às escondidas. Ele trabalhava pelo combate à impunidade, de forma serena e legítima, buscando a verdade dos fatos. Agora, com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o ex-juiz tem como objetivo, conforme ele disse para a CNN, estabelecer políticas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Para isso, ele precisa da improvável assistência do Legislativo e da alta cúpula do Judiciário. Mas, na parte que ele cabe, o Brasil já registrou uma redução sensível da criminalidade em 2019, com destaque para a queda de 20% nos homicídios.